Olá, recente pesquisa do Instituto Data Folha mostrou que 61% dos eleitores brasileiros rejeitam o voto obrigatório, previsto no artigo 14 da Constituição. O levantamento apontou ainda que se tivessem opção, 57% dos eleitores não votariam no próximo dia 5 de outubro. Essa pergunta é feita desde 1989 e nas investigações anteriores, o total dos que não votariam se não houvesse a obrigatoriedade nunca superou os 50%. Hoje são cerca de 140 milhões de eleitores aptos a participar das eleições deste ano. O voto é a mais antiga ferramenta do brasileiro para exercer a sua cidadania e escolher os seus representantes. Da fundação da primeira vila portuguesa no Brasil em 1532 até a reabertura democrática da Constituição de 1988, esse direito já sofreu diversas restrições ou mudanças. Em cerca de 300 anos, da colônia até quase o fim do império, as eleições do país ocorriam de forma local. Só podiam votar e ser votados nobres, militares, comerciantes ricos, senhores de engenho e homens de posses, mesmo analfabetos. Em 1881, a chamada Lei Saraiva estabeleceu eleições diretas para câmaras e assembleias. No mesmo período, foi instituído a primeira espécie de título de eleitor, o que excluiu os analfabetos do processo. Com a proclamação da República, a Constituição de 1891 ratificou as votações diretas. Em 1932, foi estabelecido o voto secreto e obrigatório e as mulheres ganharam o direito de votar. Em 1946, com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, a Constituição não exigia a maioria absoluta dos votos para representantes do Executivo. Assim, menos da metade dos eleitores levaram três presidentes ao poder, Getúlio em 1950, Juscelino Kubitschek em 1955 e Jânio Quadros em 1960. Com a renúncia de Jânio em 1961, o Congresso condicionou a posse do vice João Goulart ao parlamentarismo. Em janeiro de 1963, contudo, o brasileiro participou de seu primeiro referendo, que teve como resultado a rejeição do novo sistema. Seria também a última votação popular antes da ditadura que se instalou com o golpe de 1964. A reabertura democrática trouxe a nova Constituição de 1988. Presidente, governadores e prefeitos de grandes cidades seriam eleitos em dois turnos. Jovens acima de 16 anos, analfabetos e maiores de 70 anos ganharam direito facultativo ao voto. Em 1989, após 29 anos de escolhas feitas pelo Congresso, houve eleição para presidente. Após experiências feitas desde 1989, em 2000, ocorre a primeira eleição totalmente informatizada do mundo. Processo que hoje está evoluindo para o voto biométrico. E a tradição do voto obrigatório se constitui como um poder e um dever do cidadão. E, segundo seus defensores, o atual estágio da democracia brasileira ainda não permite a adoção do voto facultativo. Já os defensores da não obrigatoriedade acreditam que o voto dado de forma espontânea é mais vantajoso para a definição da verdade eleitoral. Mas qual a importância do voto obrigatório para o processo democrático brasileiro? A quem interessa que essa regra seja mudada ou não? Bom, este é o tema do nosso Mobiliza de hoje e contamos com a presença de André Marenco, que é cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também Gustavo Paim, que é advogado e professor de Direito Eleitoral da Unicinos. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Prazer. E eu começo com o senhor, professor Marenco. Por que a maioria dos eleitores brasileiros, especialmente os mais abastados e escolarizados, acima dos 45 anos, é favorável ao fim da obrigatoriedade de comparecer às urnas quando há um pleito eleitoral? Bom, é provável que esses resultados reflitam uma conjuntura de descrédito em relação às instituições representativas, aos partidos e aos políticos. E de reversão de expectativas em relação ao desempenho, enfim, dos representantes eleitos. Então, normalmente, em democracias isso tende a ocorrer. Talvez a questão que nós devemos refletir é se, de fato, a introdução de um voto facultativo no Brasil produziria os resultados a ele atribuídos. Se ele, de fato, é melhor. O paradoxo, eu acho, da tua questão é o seguinte. Quando nós observamos países que possuem voto facultativo, o caso dos Estados Unidos, o caso de muitos países europeus, e quando examinamos qual é o perfil daqueles eleitores que vão às urnas, que vão votar, que utilizam esse recurso, são justamente, nos países que têm voto facultativo, a maior frequência de participação é justamente nesse perfil que tu chamaste a atenção agora, que mais defende o voto facultativo. Eleitores de maior renda, de maior escolaridade, de maior, digamos assim, estabilidade econômica e social. E os que mais dependem do Estado são os que não estão interessados em exercer o seu voto? Muito provavelmente, inclusive, porque, por conta de condições mais favoráveis, do ponto de vista de recursos materiais, de acesso, inclusive, à informação, tem um custo de informação maior para a percepção do que está em jogo, das diferenças entre alternativas, do impacto que o voto justamente produz em sua vida. Então, esse, inclusive, é um dos aspectos que nós devemos considerar ao fazer uma análise sobre o voto obrigatório ou o voto facultativo. De fato, o que os dados, por exemplo, o caso americano é muito singular a esse respeito, porque é um país que tem níveis de desigualdade elevados, tal como o Brasil. E, claramente, naquele país que tem taxas de abstenção muito expressivas, em países, por exemplo, europeus, sobretudo países escandinavos, que possuem voto facultativo, a participação é muito elevada. Na casa, o índice médio é de 90%. Em outros países, como Inglaterra, Espanha é um pouco mais baixo, 60%, 70%, e aí variando de eleição para eleição, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Mas os Estados Unidos, talvez até por força justamente desse componente da sua estrutura social, níveis de desigualdade muito acentuados, têm apresentado, no seu voto, que é facultativo, taxas de abstenção muito elevadas. Nas eleições chamadas casadas, aquelas em que combina a eleição para a Câmara dos Representantes e para a Presidência, a abstenção fica na casa de 50%. Nas eleições chamadas de meio termo, aquelas que são apenas para deputados, no intervalo de dois anos, a abstenção chega nos Estados Unidos a 70%. E quando nós observamos qual é o perfil do eleitor que não vai votar, qual é o perfil do eleitor que vota e do eleitor que não vai votar, o eleitor que vota é o eleitor de maior renda, de maior escolaridade, classe média, o eleitor que não vota é o eleitor de menor renda. Claro que também no caso americano, um fator que pesa é o fato de que é um país que tem uma tradição liberal e onde o Estado tem uma participação menor no que diz respeito a programas sociais. Nós lembramos agora, recentemente, toda a polêmica causada em torno do programa de saúde do presidente Barack Obama. Não é um país que tem uma tradição de programas sociais, de políticas sociais e de proteção social aos mais pobres. Talvez por isso estes não se sintam estimulados, mobilizados, não percebam de fato o que está em jogo com o seu voto. Agora, professor Paim, a descrença na classe política tem aumentado com o passar dos anos, especialmente depois da denúncia de alguns casos de corrupção envolvendo parlamentares. Até os que são honestos e que exercem muito bem a sua profissão escolhida estão sendo vítimas de desconfiança. Esse desgaste, essa crise de representação, se assim se pode dizer, realmente representa a realidade? É, não há dúvida que há um descrédito muito grande com a classe política e há, sim, uma crise de representação, de representatividade. Os movimentos de junho, eles, embora não tivessem nada muito uniforme, algo que chamava atenção era sempre aquela placa, ele não me representa. Esse ele era aplicado para qualquer um, quer dizer, ninguém me representava, não me sentia representado. Até eu acho que isso talvez seja um problema maior do que as consequências que nós vemos hoje. Tem causas maiores que mereciam ser analisadas. Mas eu diria que os políticos não são uma ilha. Eles não estão, ou eles não saem de uma ilha. Eles estão cercados pela sociedade, nós, e são nossos representantes, através do nosso voto ou do nosso não voto, do nosso não votar, que também é uma decisão que pode ser considerada, e eles representam a sociedade. E me parece que talvez haja uma crise moral, ética, da sociedade como um todo. E isso se reflete na classe política, não há dúvida nenhuma, talvez lidando com questões de maior vulto, e, portanto, que chamem mais a atenção. Mas nas pequenas coisas, o cidadão comum, a sociedade em geral, a gente vê aqueles pequenos desmandos, aqueles pequenos desvios de conduta, que quando refletem na coisa pública, talvez tenham uma importância maior. Mas não há dúvida que é uma representação da sociedade. Assim como nós temos maus políticos, nós temos maus cidadãos. E assim como nós temos bons políticos, nós temos bons cidadãos. Então, me parece que, infelizmente, esse reflexo que nós temos na política não distoem muito de alguns problemas que nós temos na nossa sociedade como um todo. Professor Paine, a acomodação também pode ser, professor Marinho, a acomodação também pode ser uma das causas para os eleitores serem contra o voto obrigatório? Ou seja, melhor deixar como está. É muito provável que sim. Acho que o professor Paine, com muita propriedade, chamou a atenção para a importância que existe de evitarmos uma demonização da política e dos políticos e chamarmos a atenção para a responsabilidade que os eleitores têm. Em última instância, estamos numa democracia, temos a possibilidade de regularmente, em períodos até curtos de tempo, usar o voto como forma de premiar ou punir os nossos representantes. Então, há uma responsabilidade que, em última instância, quer dizer, não há como produzir democracia sem eleitores, sem que os eleitores exerçam o seu papel e se disponham, inclusive, de alguma forma, adquirir informação, acompanhar, conhecer o que representam os partidos, as candidaturas, etc. Não há democracia sem, em última instância, os eleitores. E eu concordo com o que tu observaste, é o seguinte, acho que algo que está um pouco por trás e que nós talvez tenhamos de chamar a atenção um pouco por trás do argumento em favor do voto facultativo. Os liberais gostam muito de citar uma famosa frase do Milton Friedman, que não há almoço gratuito. Eu diria o seguinte, não há, parafraseando esta, não há direitos de graça. Direitos não caem do céu. Os direitos todos que nós temos, produzidos, entre outros, por instituições democráticas, são o resultado necessariamente de esforço e de uma contrapartida que nós temos de fazer. Então, assim como, por exemplo, um conjunto de direitos sociais, que existem ou que deveriam existir melhores, eu não estou entrando no juízo se a sua qualidade é boa, mas segurança, saúde, educação, etc. Quer dizer, um conjunto de serviços que as instituições públicas que o Estado provê, eles só existem porque, bom, mal ou bem, infelizmente ou não, nós pagamos impostos. Ou seja, nós temos de contribuir e fiscalizamos a sua qualidade, etc. O mesmo exatamente se passa com a democracia, com as instituições. Quer dizer, não há direitos, por exemplo, a liberdade que cada um tem, de votar ou não votar, de ir, ouvir, de expressar uma opinião. Tudo é muito bonito, tudo é correto, mas isso não cai do céu. Não acontece por acaso, acontece porque, em contrapartida, enquanto cidadãos, o Rousseau tem uma fórmula muito boa, ele diz que o cidadão é uma síntese do soberano e do súdito. Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas, necessariamente. Então, para que nós possamos, nós tenhamos um conjunto de liberdades, entre as quais há de utilizar o voto, que talvez seja a mais importante, é fundamental que nós, em contrapartida, dediquemos esforço a esse empreendimento coletivo chamado democracia.